O que é o Diogo? O que é uma festa a marcação, vai que a sobra, tem pressa ao Atlético, aí o Igor recebe, Marquinhos ficou pedindo, a bola é para o Marquinhos, chegou a zaga cortando, voltou, Giovanni, aí ele olhou para a falha do gramado ali, na hora da conclusão pegou meio que no pé e na canela, vamos ver o lance, aí o cruzamento a bola chega aqui, como tira o mal aqui a zaga do Raymond, e o chute para cima, falha dos dois zagueiros e dos dois volantes, jogador do Atlético, pegar essa bola livre, todo mundo ficou olhando, o Yuri segura um pouco mais na marcação com o primeiro volante. Vamos ver a saída aqui do Atlético Macriano, a bola chega no Igor, o Diogo está aberto lá pelo lado esquerdo, ele trombou, um pouquinho mais à frente agora. Ele ainda teve a coragem de dizer para o árbitro que foi no rosto, rapaz, essa bola pega no rosto dele, ia demorar pelo menos uns 5 minutos para levantar nessa lua. De novo aí no detalhe o Igor, para fazer o levantamento. Quase 24 e meio, 2 a 0 para o Remo, o Remo vai passando para a semifinal. Levantamento é feito na segunda trave, a chegada! Douglas na pequena área. Gol de cara ali que ele acabou perdendo, veja aí. O lançamento, o levantamento é feito, ele chega ali na frente do Vinícius, pega a mão e chuta para cima. Se ele vai de cabeça e faz o gol, velho. É, se ele mergulha, né? Sim, vai. Numa outra falta aqui do Matheus. E o Yuri tem pressa, queria fazer a inversão da jogada na direita, a bola não chegou no Wesley. Obrigado pelo meio. O Wesley que está pedindo, Eduardo. Na linha de fundo, mandou colocar, a bola passou, vem a zaga para botar para fora. Na verdade, a intenção é tentar pegar o Neto Baiano quando ele tinha do lado o Wesley. O Wesley está reclamando até agora. Veja aí. Olha como ele vem. Para tocar mais curto, o Wesley ia chegar batendo. Ele tentava melhor para ser posicionado, o Badeiro, o assistente. Ele estava na linha. Olha a jogada do Giovanni para fazer cruzamento, a bola passou, o toque! Gol! O Ronald é o quem bate, hein? Para o Macão. Pode ser uma jogada ensaiada aqui. Macão. Está arrumando o escanteio, né? Muito bem. Aí vai chegando de novo a equipe do Atlético. A bola vem do Igor. Vai mandar, daí chutou direto para fora. Essa transmissão tem o apoio do governo do Pará por todo o Pará. Bom, se no quarto gol a gente já falava em cadência, no quinto então é só para chegar na boa nesse caso, né? É só administrar. Essa é a distribuída melhor. Aí o Gustavo. Ele olhou para a área e não tinha ninguém, então ele dá uma segurada ali. Vai mudar o peito. Está ganhando o escanteio. Lá vem ele, na velocidade. Faz bom lançamento, metendo as costas do adversário, a bola para o Rony. Ele consegue o cruzamento, a bola vai para o esquenteio. Ramírez e Hélio vinham fechando. O que é 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 o que